Bairro 13 de Maio, Rua das Castanheiras, um fato de lesão corporal acabou sendo registrada. Você já viu aquele dito balaio de gato? Pois é, uma situação atípica acabou sendo registrada referente a uma situação de lesão corporal. Por quê? Há um relacionamento, certo? A mulher está com o marido, porém tem a ex do marido que toda vez fica lá no pé do povo. E dessa vez, como em outras vezes, de acordo com o boletim de ocorrências, acabou acontecendo o famoso balaio de gato. Deu umas brigas, uns arranhão, uns trem doido por lá. A polícia acabou sendo acionada diante do ocorrido que aconteceu bem aqui na Rua das Castanheiras, acesso ao bairro Santa Marta. De acordo com o que consta no boletim de ocorrências, rolou até uma agressão física e a coisa acabou sendo séria. De acordo com informações, as pessoas envolvidas acabaram sendo encaminhadas, então, para a delegacia da Polícia Judiciária Civil, aqui de Guarantã do Norte, referente ao caso. Por quê? De acordo com a solicitante, a vítima em questão, toda vez é isso. A ex do Amazio, ou seja, do marido, não aceita o fim do relacionamento e sempre vem até onde eles moram e começa ali o verdadeiro quebra-quebra. Tudo que eu estou narrando para você está no boletim de ocorrências, que foi registrado nas últimas 24 horas pela Polícia Militar, aqui de Guarantã do Norte. O caso foi encaminhado para a delegacia e agora está à disposição da Justiça. A vítima apresentava algumas lesões. Por quê? Houve agressão, o marido, então, foi defender a atual da ex. É, o balaio de gato é sério. E aí, acabou rolando essa lesão corporal. Fim de tudo. Acabou na delegacia. Pense, se para você que está aí foi difícil para entender, imagine para mim que estou te contando. As imagens são de Renan Bottega. Chores Luz para o jornalismo da TV Amplitude.